Em tempos difíceis, a gente, quando tem uma empresa, a gente não sabe o que fazer. Então eu vou dar um conselho aí, um tempo atrás eu ouvi e usei. Faça barulho. Em tempos de abonança, todo mundo tá fazendo propaganda. Em tempos de vacas magras, ninguém tá fazendo. Então, faz barulho. Defenda uma causa, claro, algo de coração, algo que você queira fazer mesmo. Eu não sei, é fome, AIDS, qualquer defesa que você quiser, meio ambiente, siga o extinto, seja diferente. Use marketing de guerrilha. Tem muitos livros de marketing de guerrilha, marketing de baixo custo, buzz marketing, panfletagem. Foque nos alvos, atos, atividades que geram influência desproporcional. Existem líderes de opinião, procure saber onde que eles estão. Então, vai lá, influencie eles, que o resto é a melhor propaganda que pode se ter, boca a boca. E, por último, atraia eles para a web. Ou seja, para a internet, para a sua site, para um vídeo, para a web.